Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Nesse terceiro vídeo, estou programando ele para ser publicado, para ser veiculado na sexta-feira, dia 26 de abril. A data de hoje, logo mais às sete da noite, ela está marcada para ser o lançamento desse meu livro aqui, sobre mercenários e libertadores. Ele se propõe a relatar a verdadeira história da independência do Piauí. E eu gostaria muito de contar com a sua presença na livraria Entre Livros, a partir das sete horas da noite de hoje. A livraria Entre Livros está localizada na avenida Dom Silvirino, 1045, Zona Leste de Teresina. Passa lá, tá bom? Para a gente conversar um pouco mais e para que eu possa te contar pessoalmente um pouco mais sobre tudo aquilo que eu aprendi nos livros e também nos documentos da história, fazendo a pesquisa da vida real, fazendo o jornalismo da vida real. E hoje eu queria falar sobre o livro proibido de Mons. Chaves. Eu sei que é um assunto um pouco chato, porque as pessoas têm uma certa fascinação pelo que é proibido, mas aqui elas parecem que gostam mesmo de encobrir as coisas, gostam que as coisas fiquem encobertas. E gostam de contar versões ao invés de fatos verdadeiros. E o Mons. Chaves escreveu um livro fantástico sobre a batalha do Genipapo. Só que antes eu gostaria de lhe pedir que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações, o sininho, para que quando a gente fosse publicar um vídeo você ficasse sabendo com antecipação e pudesse, claro, continuar participando com a gente aqui no Tony Rodrigues Além da Notícia. Então, Mons. Chaves é, na verdade, um sacerdote católico que se dedicou profundamente ao estudo da história do Piauí. E principalmente aos seus grandes personagens, aos feitos destes grandes personagens e aos grandes momentos dessa história. Ele chamava-se Joaquim Raimundo Ferreira Chaves. Nasceu em Campo Maior no ano de 1913, mais especificamente a 9 de março. Campo Maior, bexo da Batalha do Genipapo, e onde ele certamente vivenciou na sua infância, não é, histórias inúmeras daqueles personagens do seu tempo. E que também vivenciaram, para repassar a ele, histórias do século antigo. Mas ele era filho de Raimundo Chaves e Antônio Erundina da Silva Chaves, o padre Chaves, depois Mons. Chaves. O primeiro livro que ele publicou, ele era membro da Academia Piauiense de Letras, muito interessante esse fato. E membro também, o Mons. Chaves, do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, Instituto Histórico e Geográfico de Oeiras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Era uma figura completa. O Mons. Chaves ocupava a cadeira de número 23 da Academia Piauiense de Letras. Dedicava-se ao estudo como poucos. O seu primeiro livro ele lançou em 1952. Chamava-se Subsídio para a História de Teresina. Estou chegando tão perto assim, né? Parece até que você não está me ouvindo direito. Bom, vamos conversar direitinho aqui sobre o Mons. Chaves, porque ele fez um livro, vários livros sobre a Batalha do Genipapo. A participação do Piauí na Independência do Brasil, a participação do Piauí nas guerras, nas lutas da Independência. Em 1972, ele lançou o Piauí na Guerra do Paraguai. E o governo Alberto Silva, que era na época, disse Olha, nós queremos lançar alguma coisa sobre a Batalha do Genipapo, porque esse movimento precisa chegar ao conhecimento do Brasil. Era uma forma de agradar o Exército Brasileiro e uma forma de projetar o Piauí. Foi naquele momento que o Piauí começou a ser visto como responsável pela Independência do Brasil. Porque hoje é reconhecido como feito do Exército Brasileiro. Foi reconhecido no dia 13 de março de 1993, eu estava lá, quando o então ministro do Exército Zenildo Zoroastro Lucena, no governo Itamar Franco. Eu entrevistei, veio a escritora Raquel de Queiroz, o escritor Ledo Ivo, muita gente famosa. Eu tive a oportunidade de estar com eles e entrevistá-los todos. Pois bem, isso em 93. Mas nos anos 70, então ele foi feito um concurso pela Secretaria de Educação e Cultura, no governo Alberto Silva. O Monsenhor Chaves escreveu o seu livro, O Piauí nas lutas da Independência do Brasil. E esse livro foi premiado em primeiro lugar. Mas acontece, e aqui eu trago a história desse livro, o livro proibido de Monsenhor Chaves. O que é que esse livro conta? Quem me trouxe essa história foi o Deoclésio Dantas, grande jornalista. Esse livro é o seguinte, ele conta sobre a Batalha do Genipapo o fato de que os insurgentes de Panaíba, João Cândido de Deus e Silva, Simplício Dias da Silva, todos eles, eles já haviam proclamado. E quando tomaram conhecimento de que o Fidier, João José da Cunha Fidier, comandante das armas, português, violentíssimo, havia participado das lutas da Independência, era um camarada de muita força, estava marchando pra São João da Panaíba pra reprimir, todo mundo fugiu. Foi uma fuga tremenda. Eles, a princípio, fugiram. Depois apareceu aquela história de que era um recuo estratégico. Não teve nada de recuo estratégico, porque eles deixaram todo mundo lá. E todos os bens daqueles homens foram sequestrados em favor da coroa portuguesa. Muitos dos seus familiares foram mortos. E todos os homens desertaram. Ficaram só as mulheres, as crianças e os velhos. Panaíba virou uma cidade fantasma, praticamente. Houve muitos estupros, muita violência. Uma coisa terrível. E a história tenta apagar isso aí. Lamentavelmente, a história tenta apagar isso aí. E o Monsenhor Chaves, naquele momento, e eu acho até que a gente tem que aprofundar mais isso aí. O estudo desse momento, entendeu? Até pra fazer justiça à memória daqueles que viveram naquele período. Daquelas mulheres, daquelas crianças, daqueles idosos. E depois, lá no Ceará, em Granja, onde se refugiou, ele conversou com a alta cúpula da Revolução Cearense e foi onde ele realmente recrutou aqueles mercenários para voltar ao Piauí e enfrentar o Fidier. Aí, assim, a Revolução começou, de fato, a acontecer. O Monsenhor Chaves colocou isso no livro. E os parnaibanos que estavam no comando da administração do Estado, Alberto Silva, Armando Madeira Bastos e tal, disse, não, 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 não. Não houve fuga de parnaibanos nenhum, não. Nós fizemos a independência, porque eles estavam querendo mudar. Não é essa história aí de que teve a fuga. Eles queriam tirar, apagar isso aí completamente. Aí, lançaram um livro chamado 19 de outubro. Essa questão do dia do Piauí, já houve uma mudança anterior, não é? Bom, o ajuste, então, continua balançando, mas vamos lá. Antes, o dia do Piauí era comemorado no dia 24 de janeiro, que foi a data em que o Manuel de Souza Martins tomou de assalto o quartel das armas do Comando Português de Ueiras. E até 1937 predominou essa data, de acordo com informações do Conselho Estadual de Cultura, através do professor Manuel Paulo Nunes. Mas o jornalista Zózimo Tavares escreveu uma coluna muito interessante, eu peguei como fonte, para o fato de que a data do aniversário foi modificada no ano de 1937, através da Lei Estadual 176, criada através de um projeto apresentado na Assembleia pelo então deputado José Alto de Abreu, transferindo a data de 24 de janeiro para o dia 19 de outubro. Exatamente em função dessa questão aí, da proclamação da independência lá em Parnaíba. Por quê? Porque eles entenderam que o que motivou a saída dos portugueses de Ueiras para enfrentar os insurgentes lá em Parnaíba. Sem que eles tivessem saído de Ueiras, não teria havido condição para que o Manuel de Souza Martins tomasse de assalto o quartel português e tal. Tudo uma questão de lógica e aí mudou realmente. Foi feita a argumentação, os debates e foi aprovado e tal. Então, oficialmente, é o 19 de outubro pela Lei Estadual. Mas são quatro datas, na verdade, que eu considero uma revolução. No meu livro eu estou colocando como uma revolução que tem o 19 de outubro, tem o 13 de março, que é a Batalha do Genipapo, nós temos o 24 de janeiro antes, no meio aí, que é a tomada lá do quartel e do comando lá em Ueiras, e temos, finalmente, o 3 de julho, lá em Caxias, que foi quando, finalmente, as tropas de mercenários contratadas pelos insurgentes piauienses conseguiram, finalmente, prender, derrotar e prender o tirânico Fidié. Tirânico. Não é porque ele era inimigo, não, de Portugal, não. Estou dizendo porque é pela crueldade com que ele se comportou frente aos sertanejos, pobres, humildes, frente ao pessoal lá de Parnaíba, de Campo Maior, e realmente era um tirano, um Mephistófeles do sertão. E é a maneira como eu trato aqui no meu livro. Bom, então, o Deoclésio conta que esse livro do Mons. Chaves, ele só foi publicado em 1975, por quê? Porque depois que o doutor Alberto saiu do governo e ele próprio, o Deoclésio, assumiu a presidência da Comep, Companhia Editora do Piauí. E aí lançou o livro, que é esse livro proibido de Mons. Chaves, não é? Piauí nas lutas da independência do Brasil, onde se conta essa história da fuga dos piauienses, e depois eles contrataram. Nesse meu livro, eu trago também algumas edições e jornais do Ceará, onde se fala sobre a vinda desse pessoal desse pessoal lá do Ceará pra cá. Relatos dos grandes aí, Luiz Rodrigues Chaves, do próprio João Alecrim, que foi um dos grandes revolucionários, inclusive lá em Caxias tem o Morro, o Morro do Alecrim. Agora, por quê? Ele foi um grande combatente, aquele negócio todo. No meu ponto de vista, um dos grandes combatentes da Batalha de Genipapo foi o Tenente Simplício, José da Silva, de Campo Maior. Mas esse fica para um outro momento. O lançamento é hoje, às sete da noite, na Livraria Entre Livros. Eu te espero lá. Olha, pessoal, antes do vídeo, eu quero deixar uma dica pra você de como você deve dirigir em estrada esburacada, tá bom? Reduza a velocidade, evite poças d'água, evite o uso excessivo dos freios, evite usar uma roda apenas para passar por obstáculos e evite peso, tá? Por conta das chuvas, muitas estradas aqui no Piauí se encontram em situação precária. É a dica do canal aqui no final, né? Deixei aqui para o final. E aí eu espero que você tenha gostado. Por isso, peço que você deixe o seu gostei, se inscreva e ative as notificações. Grande abraço, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.